Olá, hoje vamos conversar com o Evandro Klaput, que é contador e sócio da Congeo Contabilidade. E vamos falar sobre um assunto que todo mundo adora, imposto de renda, que começou hoje. Tudo bom, Evandro? Tudo bem. E aí, vamos, começou hoje, né? O imposto de renda. E quem é obrigado a declarar? Bom, as regras desse ano não mudaram em relação aos demais anos que nós tivemos aí. Quem tem rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, 70 centavos é importante. É. Se passar disso, acima disso, está obrigado. Quem teve rendimentos isentos acima de R$ 40 mil ou tributado exclusivamente na fonte, o que é isso? Recebe uma herança, se for acima de R$ 40 mil, eu estou obrigado a entregar imposto de renda. Ou um prêmio da loteria, que a tributação é exclusiva, a gente recebe já o prêmio líquido, também é obrigado. Não vai pagar mais nada, mas é obrigado a declarar em função disso, certo? Quem tem bens em valor superior a R$ 300 mil, então tem uma casa, um apartamento ou um veículo, os bens móveis também, veículos, aeronave, embarcações também contam, né? Então, mesmo que eu não tenha renda, mas eu tenho bens em valor superior a R$ 300 mil, eu também preciso fazer a entrega da declaração. Isso não quer dizer que eu vou pagar, né? Perfeitamente. Mesmo que eu não tenha renda. Eu tenho uma cliente que ela não tem rendimento, basicamente, hoje ela, enfim, como se fosse dependente do esposo, optou por ficar em casa, cuidando dos filhos, mas tem bens acima de R$ 300 mil. Todos os anos ela está obrigada a declarar. É um cuidado bem importante, assim, hoje ficou muito fácil aplicar no mercado imobiliário, mercado imobiliário de Bolsa de Valores. Então, assim, se você fez operação na Bolsa, não importa se teve ganho ou perda, mas fez operação na Bolsa, está obrigado a entregar imposto de renda. Mesmo que eu não tenha nessa tabela de valores desse mínimo. Mesmo que eu não tenha alcançado, mas eu investi na Bolsa, eu tenho que declarar. Perfeitamente. A regra é bem simples assim. Fez operação na Bolsa, está obrigado a declarar imposto de renda. Mesmo que eu perdi, digamos, dinheiro. Mesmo que perdeu, certo? Um outro ponto importante, a pessoa que passou a condição de residente no Brasil durante o ano, e quando a gente fala imposto de renda, a gente fala do dia 1º de janeiro ou dia 31 de dezembro. De 2021. Nesse caso, 2021, certo? Então, a pessoa passou a condição de residente no Brasil, ela tem que fazer essa primeira declaração, vamos dizer assim, para abrir a vida fiscal dela no Brasil. Seja um estrangeiro ou seja um brasileiro que tenha saído anos anteriores e tenha retornado agora. Um mercado que nós não temos muito aqui, podemos ter na cidade vizinha, em Camboriú, ou Itajaí, também tem muito. A questão rural, quem tem rendimentos da área rural acima de R$ 142.798,00, também está obrigado a declarar, tem um campo específico na declaração para isso, e ele está sujeito a prestar contas com o Leão também. E para fazer a declaração, precisa ser um profissional para fazer? Ou eu posso fazer em casa, eu consigo fazer? É uma boa pergunta. A declaração de imposto de renda, ela foi pensada para ser feita pelo contribuinte. E, em grande parte dos casos, isso acontece, mas um profissional pode ser muito útil nesse momento, e até antes, eu vou dizer assim, porque o planejamento tributário também existe para a pessoa física. Um exemplo que eu citei, a questão de poder comprar um outro bem em 180 dias. Dos ganhos de capital, de tudo isso. Eu vendi um imóvel agora, o meu ganho é R$ 200 mil, vou aproveitar o benefício, mas talvez eu venda um outro no ano que vem que o ganho é muito maior. Então eu teria que pagar um imposto muito maior. Por isso que às vezes é bom ter essa consultoria antes de fazer o negócio. Antes. E eu vou te dizer assim, que é comum acontecer um escritório, ah, eu sempre fiz a minha declaração todos os anos, mas naquele ano caiu na malha fina. Porque mudou alguma regra, a receita está atenta às informações que são entregues, então há um cruzamento de dados muito forte entre prestadores de serviço, entre contribuintes, então a receita começou a colocar em malha fina e as pessoas depois aparecem no escritório para arrumar, e aí pode custar muito mais caro. Porque quando nós entregamos, e todo bom profissional contábil vai fazer isso, vai fazer a entrega da declaração e vai fazer o acompanhamento do processamento dela. Ele vai te dizer, ah, tua restrição vai cair, a declaração foi processada, não tem pendência, ou, ah, faltou um rendimento, a receita avisa, e a gente pode retificar e corrigir o erro antes que a receita venha fazer a cobrança. Então eu posso dizer que se eu fizer com um profissional, eu tenho mais garantias, ou talvez menos possibilidade de cair na malha fina. Certamente. Tá, a gente estava falando da questão, né, de receber os informes de rendimento da empresa, mas vamos supor que eu trabalhei seis meses numa empresa e ela não me entregou esse informe. E agora, como é que eu vou saber se eu tenho que declarar ou não? É, o importante é que você tenha em mãos, é um risco muito grande, e é um motivo muito grande de malha fina a pessoa esquecer um informe de rendimentos porque trabalhou dois meses naquela empresa. É, trocou e tal. E aí chegou lá no final do ano, no segundo emprego daquele ano, tinha 23 mil, por exemplo. Estou isento, porque é 28, mas tinha mais 8 mil do primeiro ano. Então, há algumas formas a pessoa pode ir presencialmente à Receita Federal, que é o método mais difícil que hoje eu não recomendo, mas ela pode, através da conta do gov.br, que hoje é a plataforma que praticamente tem todo o serviço cidadão, lá a gente vai ter acesso à CNH digital, à nossa carteira de trabalho digital, e através dessa conta .gov eu consigo ter acesso ao ECAC, que é o portal da Receita Federal, que eu consigo muitas informações, inclusive o informe de rendimento de todas as fontes pagadoras. Consigo lá fazer a declaração online, em alguns casos. Então, o contribuinte tem várias formas de fazer. Uma outra alternativa é procurar um profissional, e através do certificado digital do profissional, que nós temos o ECPF, fazer uma procuração, e aí eu consigo acessar o teu ambiente no ECAC, e ver o que você tem de pendência, ver o que tem de forma de rendimentos, para poder fazer a declaração corretamente. É, tentar resolver, né? Nos últimos dois anos teve prorrogação em função da Covid, né? Esse ano mesmo ter dado essa atrasadinha para começar, não tem previsão? Eu assisti a coletiva, quando foi lançado pela Receita Federal, uma das primeiras coisas que eles disseram foi isso, não há previsão de prorrogação. E eu estou há 17 anos na área, 17 anos no escritório, até então não tinha havido prorrogação, porque a declaração de imposto ainda tem 100 anos, vai fazer 100 anos. Então, está no dia a dia das pessoas, e a Receita nunca havia feito uma prorrogação, por conta da pandemia, aconteceu nos últimos dois anos, em todas as obrigações acessórias da Receita. Não há previsão esse ano. Se houver motivos para a prorrogação, a gente só vai saber lá por meados de abril. Perto do fim. E a questão da demora, a Receita Federal não assumiu ainda, se pode haver ou não, em função da paralisação que está acontecendo com alguns auditores, a Receita não assumiu isso e não há previsão. Então, melhor, prepare-se e faça o quanto antes. O quanto antes, até porque se, de repente, você levar e faltar algum documento, dá tempo de você conseguir os documentos para o seu contador e não atrasar e já não começar pagando multa. Só mais uma coisa, para a gente encerrar. Todo mundo recebe? Quem pode ter a restituição do imposto de renda? Que isso é uma das coisas que as pessoas sempre perguntam, né? E todo ano, uns 4 ou 5 aparecem no escritório. Ah, eu quero restituir. Daí a gente pega o informe de rendimento, mas você não teve retenção na fonte. Então, quem pode restituir o imposto de renda? Aquele que teve pagamento de imposto durante o ano. Ou seja, através do teu contratante, do teu empregador, ou aquele autônomo que acabou pagando por carne e leão e ele, por conta própria, fez o pagamento do imposto de renda. Porque a declaração de imposto de renda é a declaração de ajuste. Onde a Receita vai ver, durante o ano, você contribuiu com X, agora na declaração você diz que tem direito a restituir menos um. Isso aqui. Então, é mais ou menos assim que acontece. Então, ponto. Só restitui aquele que pagou durante o ano. Se não, não tem milagre. Se não, infelizmente... O bom profissional pode fazer restituir um pouco a mais ou pagar um pouco menos, que nem sempre eu restituo. Às vezes eu tenho que pagar também na declaração. Sim, nem sempre é possível, mesmo tendo pago durante o ano, né? É, normalmente acontece quando as pessoas têm duas fontes pagadoras. Professores é comum dar aula no estado e num colégio particular. Então, tem uma retenção menor em cada fonte e quando vai para o ajuste, muda de faixa. E aí dá um tributo a pagar. Bom, então o ideal é sempre procurar um contador. Lá no Conjol vocês dão toda essa orientação também, né? Para não ter erro e não ter que pagar multa, não cair na malha fina. Nós fizemos mais de 600 declarações por ano. Olha só. Então, tem uma bagagem lá de 37 anos aí para ajudar o contribuinte, para ajudar aquele que precisa e pagar menos da forma legal. Que isso aqui é o importante. Obrigada, Evandro. E agora terminamos mais um Espaço News Litoral Norte. Semana que vem estamos de volta às 19h, aqui na telinha da TV Record. E amanhã quem fica com vocês é Ali Lobo, diretamente de Joinville. Até mais. E amanhã quem fica com vocês.